O Cinema do Centro Multimeios de Espinho promove, de 24 de março a 3 de abril, um programa especial a Oscars, exibindo alguns dos filmes mais nomeados desta edição, que decorrereu no dia 27 de março, no Kodak Teatre, em Hollywood. De 24 a 27 de março, todos os títulos apresentados tiveram direito a uma sessão única, culminando na sessão especial de antevisão dos Oscars, no passado domingo, dia 27. A sessão terminou com a exibição do filme O Poder do Cão. Antes da sessão, os alunos da Escola Profissional de Espinho prepararam um excelente coquetel para todos os convidados desta noite. Este especial Oscars contou com o convidado, Mário Augusto, o conhecido jornalista, crítico de cinema e apresentador espinhense, que foi uma presença constante, através de pequenos clipes introdutórios em todas as sessões, onde apresentou algumas curiosidades sobre os filmes. Na sessão de 26 de março, Mário Augusto esteve presente na sessão do filme Wet Side Story, para uma curta apresentação. O programa continuará em exibição na semana seguinte, 31 de março a 3 de abril, já com a exibição dos filmes vencedores. O programa continuará em exibição do filme O Poder do Cão. Mário Augusto esteve . A CIDADE NO BRASIL